De volta em nossa programação, o programa Amor Sem Limite, mais uma vez, chamando sua atenção para a nossa programação de hoje. Epilepsia, um assunto muito importante. Aqui no nosso vídeo está o meu e-mail e o meu telefone. Você quer saber mais, quer ter mais informações, mande seu e-mail, mande uma mensagem ou telefone para mim. Eu estou à disposição para que você possa realmente ter mais informação sobre o assunto epilepsia. Aí eu encaminho vocês à doutora Li e ao doutor Sérgio. Doutora Li, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente para não ter epilepsia? Pois é, vereador. Você sabe que epilepsia é uma condição muito comum. Estima, assim, 1% da população brasileira tem epilepsia. 1%? Isso vai tornar de 3 milhões, mais ou menos, né? 3 milhões de brasileiros. E 297 casos novos por dia. Por dia? Por dia. Vamos só registrar, então. Chama a sua atenção de novo. Doutora Li falou em 1%, que dá em torno de 3 milhões de brasileiros com epilepsia. E 297 casos... Por dia. Por dia. Novos por dia. E como é que a gente faz, doutora Li, para prever isso aí? Então, você vê, epilepsia é uma condição que é heretitária, ou seja, vem dos pais, né? 5 a 10%, né, Sérgio? Restante, mais ou menos assim, né? Daí, restante, ou você tem uma doença ou adquirida. Por exemplo, no Brasil é muito comum acidente de automóvel. Não usa capacete. Fica sequela. É. Não usa cinto, né? De segurança. Ou higiene pessoal na hora de lavar as verduras e tal, né? A pessoa não presta atenção. Ou pessoa que tem pressão alta, hoje em dia, pessoa que tem uma vida mais longa, Então, tem problema cerebral, né, por causa do sangramento cerebral, por causa da hipertensão e tal, Também pode causar a epilepsia, né? Então, tem várias possibilidades. Eu sempre digo na palestra, na comunidade, é um assunto que realmente todo mundo tem que saber E não tem como escapar. Ninguém sabe quando vai, né? Pode acontecer qualquer hora, né? O Brasil, doutor Ali e doutor Sérgio, existe um avanço no estudo e no tratamento da epilepsia Com relação a outros países ou é igual a todos? O Brasil está junto com os centros mais avançados. Nós temos vários centros que são pontas, né? Por exemplo, Curitiba é um centro que está crescendo. É muito bom, muito bom. É muito bom. Pelo SUS, o SUS está a nível de saúde pública, né? Que boa informação que o senhor está nos dando aqui, né? Os nossos telespectadores. E é importante, o hospital de clínicas em Curitiba, aqui no Paraná, é uma referência Tanto na parte de crianças, como na parte de adultos. Com ótimos resultados similares aos grandes centros da Alemanha e nos Estados Unidos. Na China também existe tratamento, doutor Ali? Tem, eu fui ano passado e eu visitei lá, porque eles também têm essa campanha global, né? Campanha global. Epilepsia fora das sombras. Eles também estão bastante avançados. Só que ele não tem, chinês ainda é muito fechado, né? Esse lado de qualidade da vida, né, doutor Sérgio? Ou seja, estigma ainda é muito profundo, muito difícil. Gente, uma das coisas que causa, assim, realmente, muita tristeza na gente que trabalha nessa área, eu estou há 24, 25 anos nessa área, das pessoas com algum tipo de deficiência. Epilepsia não é uma deficiência e nem uma doença, como ficou muito esclarecido aqui. Mas a gente vê que há rejeição também dessas pessoas. É isso mesmo, doutor Sérgio? Sim, nas escolas. Um adolescente que tem uma crise na sala de aula, né, é ajeitada, inclusive a depressão. Eu estou preocupado porque muitas pessoas, eu entendo crianças e adolescentes, crianças e adolescentes que têm epilepsia, eles têm muitos sintomas de depressão, de tristeza. Então, nós trabalhamos com as escolas, vamos nas escolas, mostramos para outras pessoas. É uma pessoa normal como qualquer outra. Os adultos, principalmente quando, em questão de trabalho. É difícil conseguir um trabalho. Eles querem esconder porque eles chegam lá e falam que tem epilepsia, já de início já corta, sabe? Pode ser uma alta capacidade profissional. Você sabe, doutor Sérgio, não cortando o senhor, mas uma vez eu fiz uma entrevista com um jovem epilético e quando o patrão dele viu a entrevista, no outro dia mandou ele embora. Eu realmente fui tentar falar com o patrão dele, mas graças a Deus, Deus abriu a porta. Alguém fecha uma porta e Deus abre duas. Sempre é assim, a vida da gente é assim. E eu consegui um trabalho até melhor para esse moço que está trabalhando hoje e já me parece que faz seis meses, oito meses, que não tem crise mais. Porque quando a autoestima está elevada, a crise estaciona, né? Sempre perguntam, a pessoa em ansiedade, situação de ansiedade, tem mais crises? Realmente, em alguns casos, a pessoa vivendo com ansiedade, com preocupação de perder o emprego, problema familiar, devido até à própria epilepsia, isso acelera muitas vezes as crises. Não é frequente, não é sempre, mas tem que ser. Você vê, provavelmente, essa pessoa estabilizou na vida, o autoestima melhorou, começou a usar o medicamento adequadamente. Tudo melhora. Tudo melhora. Olha, doutora Ali, a senhora também já viveu alguns casos, assim, como a senhora está atendendo voluntariamente, então a senhora vai na ponta mesmo do iceberg lá, às vezes até em favela, eu sei que a senhora faz esse trabalho como médica. Há uma discriminação, uma rejeição muito grande, né? Eu acho que qualquer nível, né? A pessoa na comunidade não tem muita condição, então eles não têm como esconder. A pessoa que tem mais condição de comprar, ou paga a consulta, a medicação, então eles escondem. Então, por isso é sombra. Sombra é para todo mundo, tá? Nível de sombra, ou seja, esse estigma, rejeição, né? Tá certo. Olha, doutor Sérgio, que pena, estão nos avisando que o nosso tempo esgotou e eu vou fazer questão de ter você aqui e a doutora Ali, né? Eu tenho essa liberdade de chamar de você, porque você é meu amigo, acho que a gente pode ter essa liberdade, né? De ter você novamente em nosso programa, falando mais sobre esse assunto, porque é um assunto importante. Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a sua presença, agradecer tudo de bom que você hoje nos passou aqui, para que a gente realmente possa levar até as nossas pessoas amadas, queridas aqui de Curitiba e da região metropolitana, de todo o litoral também, esses assuntos importantes na área de saúde. E hoje foi epilepsia. Então, agradecer a sua participação e fique à vontade, se quiser fazer alguma saudação também, para a hora essa. É, nós estamos à disposição, né? Eu acho que qualquer pessoa pode entrar em contato contigo, pelo e-mail que você passou, isso vai repassar para nós, para a Liga, né? Nós podemos dar informações com o local, esses são os centros aqui no Paraná, principalmente, de trabalho. E dar uma mensagem, assim, para aquela mãe que tem um filho com epilepsia, saiba que existe um caminho, que existe como melhorar a situação. Então, talvez não curem, mas um medicamento pode controlar e fazer com que o seu filho seja um adulto feliz, incluído na nossa sociedade. Tá certo. Eu acho que começa na infância, essa boa vontade de vencer. Que bom, doutor senhor. Muito obrigado, mesmo pela participação do senhor aqui. Doutor Ali, muito obrigado pela sua participação. Então, gentilmente, você está sempre nos ajudando. Muito obrigado pelo carinho também para com a minha pessoa e para com os seres humanos, porque você realmente é uma grande pessoa, uma grande médica. Muito obrigado pela sua participação. Gente, é uma pena, mas o programa Amor Sem Limite de hoje chegou ao fim. Nós chamamos sua atenção para que, domingo que vem, você possa estar conosco e a gente aproveita esse espaço para mandar um grande abraço aos amigos das APAES, das Escolas Especiais, da Educação Especial. Mandar um abraço aos amigos do Rotary, que tem nos ajudado muito com as participações do Rotary também. A todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, fazem a grande diferença na vida da gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Ah, os meninos da Escola Mercedes Estresse te pediram. Estou mandando um abraço para vocês da Escola Mercedes Estresse. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa Amor Sem Limites.